...admitir que temos de jogar mais e assim realmente não vamos lá. Assim, a jogar desta forma, não vamos lá. Já começa a ter algumas dúvidas sobre o treinador? Ô, Varanda, estupete! O treinador não parece mal. O treinador até não parece mal, mas há ali qualquer coisa que ele tem que... Há que melhorar mesmo. Tem que melhorar.